Ele está no crime de desacato, ameaça, ele não me ameaça, está gravado, está gravado e ele, o meu companheiro de guarnição é testemunha que o seu pai falou que vai me perseguir até o final da minha carreira na polícia. Pode perseguir, pode perseguir, pode falar, está gravado, pode perseguir, está aqui, está gravado, está aqui, está gravado, policial, ele realmente continua te ameaçando, mesmo assim ele continua te ameaçando, igo assim, diga o que People SB 100% fez um PowerPoint. Ah esse aqui curteu o seu, o tempo inteiro, o seu pai de puro, pode patrindo,rica어 isso aqui é um exemplo do seu papa dos seus filhos? São ele os seus dois filhos? namorat, rapi, rapi, rapi mas não posso falar pra você não? Ah mano só me Fighting Il Take O Air, né? Manda aí rapidinho, vai lá pra se nascer. Então, vou lá pra se vir. Se você não quisesse ficar com algema, você não teria feito tudo isso, falar tudo isso. E foi uma opção sua isso aí. Ele te falou um milhão de vezes que tinha um algema e mesmo assim você continua repetindo o que você estava falando. Por isso que você está sendo... Por isso que você está sendo... Isso interessa, seu policial. Não te interessa. Policial. Polícia. 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 A CIDADE NO BRASIL